Boa noite corretores, tudo bem? O prédio está aonde? Conectando aqui na cidade de Teresópolis. Hoje a gente está tendo aqui um jantar dos corretores móveis, temos 62 anos de regulamentação profissional. Estamos começando, o evento está começando a encher. Vamos dar uma olhadinha para o mercado. Música Olha os negócios da Secrete, estão aqui do lado da Resontera. Vamos dar um tchau para os corretores. Boa noite. Obrigada. Tchau para a casa. Oi pessoal, excelente. Vem para cá para o pessoal. Vem para cá e vai para cá. Vem para cá ou vamos para cá? Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá a gente está aqui. Fala um desejo, né? Maria tá. Maria tá, carinhão. Vem para cá. Hoje a gente está aqui com a presença da Súria, do nosso presidente, de algumas entidades e eu e algumas entidades. E comemorando os 62 anos de aniversário da regulamentação cultural do Brasil. E é uma participação muito grande ser um corretor de nome. É uma das classes que aprendem e conseguem habilitar todas as profissões de qualquer um de você e se tornar um bom corretor de nome. Fala pra eles, você é o delegado da Guilherme? Eu sou o conselheiro e sou o delegado de Terezópolis. Fala pra vocês. Parabéns por toda a classe, tá? Vocês estão convidados a Grim-Varietá para a comemoração do nosso aniversário, que é todo ano a gente comemora a Grim-Varietá. O presidente está presente aqui e as autoridades estão presentes, aguardando vocês para a Grim-Varietá. Serão bem-vindos. Parabéns. Então é isso, pessoal. Não esqueça de seguir a gente lá nas nossas redes sociais e fiquem aí atentos. Até quando a gente volta aqui. Um abraço.